Nós estamos aqui na Avenida Pedro Filomenos, como é de praxe, amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalhador. A Prefeitura Municipal de Pacajus realiza a tradicional festa do trabalhador com a tradicional corrida ciclística. Esse ano teremos o que? A 34ª corrida, Felipe? Bom dia. É verdade, 34ª corrida tradicional de rua, né? Vai ser circuito, como foi feito ano passado, uma corrida que todo ano tem e esse ano não podia ser diferente. Então, nós viemos aí desenvolver mais um trabalho com relação ao ciclismo do nosso município. Felipe, esse ano é verdade que teremos uma inovação? Sim, claro. Esse ano a Secretaria do Esporte teve a preocupação, e juntamente com o núcleo de crianças especiais, em fazer a primeira corrida de rua para pessoas com deficiência, né? E isso aí é um passo importante para a inclusão social dessas crianças e adolescentes que sejam portadores de deficiência, né? Eu te pergunto, Felipe, esse percurso aqui atinge o que, assim, em termos de metragem, 1 km, 2 km? É, esse percurso, ele atinge cerca de 1 km, mais ou menos, né? Em média de 1 km, e de volta, né? O número de voltas é o que determina. É, na verdade, a corrida vai ser definida em várias categorias, né? A corrida ciclística tem a categoria balão, tem a categoria mountain bike masculina, mountain bike feminina, elite local e júnior, aqui para o nosso município. E para de fora tem a master nacional e a elite nacional. Essa master elite nacional, ano passado, nos deparamos com vários corredores de São Paulo, bem como o próprio Benoni, que é pacajuenso, mas também está pelo lado de São Paulo. Enfim, virá alguém de São Paulo esse ano para brilhantar a festa? Chico, vai vir gente de todas as localidades. Esse ano é um ano de ascendência ao ciclismo. Então, mutuamente, com a corrida tradicional aqui de Pacajus, haverá outras corridas em outras localidades. Então, esse público, esse ano, ele vai ficar um pouco dividido devido a isso, certo? Mas a gente teve a precaução, a premiação aqui no município será em torno de 13 mil reais, a premiação geral, incluindo medalhas, troféu, enfim. E é uma premiação boa. Então, é um atrativo maior para que o ciclista de fora venha também prestigiar essa corrida tradicional, prestigiar esse dia tão importante para o esporte no nosso município. Vale se ressaltar que todo o amparato está sendo montado, né, para o circuito, né, de hoje para amanhã. Quando for amanhã, está tudo pronto. Sim, claro, não tenho dúvida. Nós estamos aqui até com o Etervaldo, que está aqui, o responsável pela limpeza aqui no município, a empresa responsável pela limpeza. E como você pode observar, a turma ali está trabalhando, já estamos pintando os canteiros, limpando, tirando a areia do asfalto, para poder engrandecer mais o evento, né. E agora à noite será a parte de montagem, a parte de disciplinadores, a Secretaria de Saúde se prontificou com a ambulância, a Guarda Municipal, Demutrão, então, todos envolvidos em prol deste evento. Acho que é um evento de grande porte, com certeza, parabenizar a Secretaria, através do secretário Cristiano Aguiar, e com certeza, montando, equipando, e com certeza, levando ao público, né, aquilo que há de melhor no ciclismo, não só para a Cajunense, como a nível nacional. Ah, não tenho dúvida. A preocupação da Secretaria do Esporte é exatamente essa. É fomentar, é movimentar o esporte como um todo, haja vista que, mutuamente, nós estamos aí, já iniciando aí, o campeonato de veterano, não posso deixar de falar, e, posteriormente, agora, o campeonato da terceira divisão. Então, juntamente com a corrida ciclística, e essa primeira corrida para pessoas com deficiência. Então, assim, a Secretaria do Esporte está trabalhando, em prol do esporte como um todo, né, e torcer para que seja um grande evento, de forma, de forma grandiosa, né, para o nosso município. E aproveitando você que está em casa, você que está acompanhando essa matéria, nada melhor do que vir curtir o Dia do Trabalhador, prestigiando um grande evento, né, Felipe? É verdade, aí fica o convite aí, para todos que queiram participar da corrida, a inscrição é gratuita, você vai lá na Saimo Ciclo, se inscreve, define a sua categoria, é aberta a todas as idades, vai ter categoria para todo mundo, tem uma categoria nova, que é a categoria feminina, então, você mulher, você ciclista, vem, vem engrandecer o evento, vem participar. O jovem, até 18 anos, tem uma categoria só para ele, isso são preocupações para a gente poder abranger o maior número de pessoas possíveis, né, e a máscara, que é acima de 40 anos, né, então, aí a gente pega de 5, 6 anos, até 60, 70 anos, enfim, está podendo correr, está podendo pedalar, vem para cá, que com certeza vai ser um grande evento. E você que quer assistir, não perca, não perca que vai ser uma coisa, assim, fantástica, vai ser um evento muito bom mesmo. Obrigado, meu grande amigo Felipe Aguiar, né, subsecretário, ou melhor secretário adjunto da Secretaria de Esporte, olha, e a Simon Ciclo, ela fica ali na praça, ou melhor, na rua, poeta Pedro Cesário, coladinho ali com a Nacional Gás, você que não se inscreveu, aproveite, vai lá, hoje mesmo, até que horas, Felipe, para a inscrição? A inscrição vai até às 18 horas, para o local, né, as pessoas que moram aqui no município, e amanhã, pela manhã, tem para as pessoas de fora, né, a inscrição se estende até amanhã, para as pessoas que vêm de fora, Cascavel, Chorozinho, Horizonte, Barreira, enfim, Fortaleza, Maracanau, toda a região metropolitana aqui, ao derredor aqui, até amanhã pode vir se inscrever, sim. Eu volto com vocês, aí nos estúdios.